Mas os serviços de alimentação realmente contratam consultores de alimentos? Que bom que você está aqui, que legal saber que você tem interesse em consultoria de alimentos. Eu já atuo como consultora há mais de 10 anos e eu posso dizer que estamos nos melhores momentos para atuar como consultores de alimentos. Comecei a atuar quando a consultoria não era tão conhecida assim, né? Então a gente precisava explicar com muito mais profundidade para o cliente o que era a consultoria e como os nossos serviços poderiam ajudar. E assim ainda a gente achava muito contrato. Hoje os donos de restaurantes, lanchonetes e padelas estão muito mais conscientes do trabalho do consultor de alimentos. Não é à toa que a consultoria está crescendo tanto, que cada vez mais profissionais da área de alimentos estão migrando de outras áreas para a consultoria de alimentos. Porque sim, ela tem gerado excelentes oportunidades, não só de trabalho, mas de uma boa remuneração na sua área de formação. Então quem contrata o consultor de alimentos? Donos de restaurantes, lanchonetes, padarias, pizzarias, churrascarias, hamburguerias, que eu sei que tem aos montes aí na sua cidade. Para quem realiza eventos, o consultor tem um papel fundamental. A administração de shopping também contrata consultores. Donos de indústrias de alimentos também contratam. Produtores rurais contratam os consultores para ajudar na regularização dos produtos artesanais, com fichas técnicas, rotulagem e a própria padronização dos processos, treinamentos para as equipes. Enfim, os donos de estabelecimentos que trabalham com alimentos já entenderam a importância de ter um profissional capacitado para ajudá-los nos diferentes desafios que surgem no dia a dia. Seja com a equipe, com vendas, com processos, com a fiscalização sanitária, o consultor de alimentos pode ajudar esses clientes com todas essas necessidades. E ajudar esse estabelecimento não só a oferecer alimentos seguros, de qualidade para o consumidor, mas ter estabelecimentos que funcionem de forma eficiente, que podem crescer, que podem inovar, que podem realmente expandir, porque tem bons processos e tem um bom profissional auxiliando e direcionando tudo isso. Então, se você tem interesse em atuar como consultor, eu posso dizer com toda certeza, esse é o melhor momento para você investir na sua carreira e já começar a atuar nessa área. Aqui no consultor de alimentos nós temos vários cursos, conteúdos para te preparar para atuar como consultor de alimentos. Então, se você quer conhecer todos os nossos cursos, livros, e-books, comenta aqui embaixo que a gente passa todas as informações. E claro, não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações e que toda semana tem novos vídeos para você entender mais sobre consultoria de alimentos. Até a próxima!